Oi, pessoal, tudo bom? Hoje de hoje é fazer um tour aqui pelo armário da Gizinha. Aqui é o armário de casinha dela. Vou mostrar pra vocês. Vou começar por aqui. Aqui fica o vestidinho dela. Esse aqui é o seu vestidinho dela de passar ano novo. Esse aqui é o seu vestidinho dela de passar o Natal. Esse aqui é o seu vestidinho dela sair. Aqui são travesseiros, roupa de cama, cobertosinhos. Aqui são alguns macacões. Aqui são calça jeans. Aqui é um macaquinho também. Aqui são macaquinhos também, sem manga. Aqui também. Aqui são bóis de manguinha. Aqui também é bói. Aqui são as calcinhas bunda rica. Aqui são toquinhas dela. Isso aqui que bonitinho. O domínio. Aqui são calcinhas. Aqui é babador. Aqui são meinhas. Sapatinhos. Aqui do outro lado. Aqui são camisetinhas. Aqui são bóis. Aqui tá misturado. Aqui tem um pouco de bói. Tem macaquinho. Tem vestidinhos. Misturado. Aqui é bói também. Aqui são bóis sem manga. Aqui é mais bói. Esse aqui são com mangas. Aqui é bói com vestidinho. Aqui é o roupão de banho dela. Aqui são brusinhas. Aqui tá misturado também. É bói com vestidinhos. Aqui são bóis de manga comprida. Com casaquinhos. Aqui é casaquinhos. Aqui é casaquinhos. Casaquinhos dela dormir. Aqui é a bolsinha dela. Uma bolsinha de boneca. Aqui é o álbum dela de foto. Aqui eu boto o cartão de vacina dela. Aqui fica a bolsinha dela sair. Uma das bolsinhas dela sair. Aqui são os chapeuzinhos. Aqui são fronhas. Aqui são fronhas de pano. Aqui são bóis. Um vestidinho. Bói, tá vendo? Vestidinhos. Aqui é mais vestidinhos. E aqui é bói. Aqui é vestidinho. Aqui atrás são coelhos, né? Coelhos. Tem uns paninhos aqui também. Aqui tem lençol de berço. Aqui é mais coelho. Aqui é fronhas também. Aqui tem mantinhas. Aqui são toalhas de banho. Aqui são toalhas de banho. Aqui são lençóis. lençóis de berço. Agora aqui na parte de cima do telhado da casinha. Aqui são lençóis umedecidos. Aqui é um enfeitezinho que eu fiz, da chuva de amor. Aqui é a lanterna dela. Esse aqui foi um negócio de enfeite que eu fiz. Aqui é um negócio que eu comprei pra poder fazer com ela, mas ainda não fiz. Então tá quieto aqui. Aqui é um enfeitinho de florzinha. Aqui fica todos os negócios dos merveçalhos dela. Aí eu boto aqui dentro. Os topos de bolo, né? Essas coisinhas que eu guardo tudo aqui. Aqui é a tela de mosquiteiro dela. Aqui tá vendo? O mosquiteiro dela. Aquele berço mosquiteiro. Aqui é lenço umedecido. Aqui tem um ursinho dela. Ali é negócio de algodão. Então é só isso, pessoal. Esse foi o tour pelo quarto da gizinha. Espero que vocês tenham gostado. Comente aí embaixo. Se não for inscrito, se inscrevam no canal. Deixem seu like. Tá ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Ah, deixa eu mostrar ela aqui. Ela aqui brincando. Vai dar tchau. Dá tchau, amor. Dá tchau. Dá tchau, tchau.